Ai meu Deus Fica me iludindo não Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo Pela décima vez E quando eu decido Que vou te esquecer Cê fala que me ama Só pra me prender Se você sentir se apostando Cê sabe fazer Se me der esse amor Tanto que me dá prazer Às vezes eu venho e vai Eu querendo algo mais E o que? Cê fica me iludindo E me iludindo E eu fico nu Fico nu Tá caído Cê fica me iludindo E me iludindo E me iludindo E eu fico nu Fico nu Para cair em tu Aqui no som Só um som de amor Se você sentir se apostando E você sabe fazer Se me der esse amor Tudo quanto que me dá prazer E eu fico nu 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 Fico nu Tá caído Ah, que me sinto Muito obrigado! E eu fico nu E eu fico nu